Vou ficar no de 4 Guimax, seu gatozinho Vou ficar no de 4 Guimax, seu gatozinho Onde o cabelo tá lourinho, fez o cerro do novin Esse é o Guimax, canalhão Aê piranha, aê piranha Fica de 4 na posição, na tua raba vai soltar pão Na tua raba vai soltar pão, toma no seu cuzão Amor, amor, pode, pode, pode Toma no seu cuzão Amor, seu centro, o Guimax, toca, toca, toca Esse é o Guimax, canalhão Ele, 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 ele fode pra caralho Ele pode pra caralho Fode, pode pra caralho Pode, pode pra caralho Esse é o Guimax, canalhão Vai, vai, ai caralho O piranha, vai não tomar toma Pode, pode pra caralho Pode, pode pra caralho Fica de 4 na posição, fica de 4 na posição Na tua raba vai soltar pão, na tua, na tua, na tua raba vai soltar pão, só tá pão Bota, 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 bota tu no compressão Vai, vai, ai caralho O piranha, vai não tomar toma Ai, ai caralho Porra, bagulho doido Vai, vai, toma, toma Vai, vai não tomar toma Vai, ai, o piranha Vai, vai, vai não tomar toma Esse é o Guimax, canalhão Caralho Só canalhada, fura o Guimax, né porra Amor, amor, amor Terror de BH, não tem jeito não, fia Amor Não tem jeito Sim, eu sinto o Guimax Não tem jeito Toca, 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 toca Esse é o Guimax, canalhão Ele, 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 ele fode pra caralho Ele fode pra caralho Fode, fode pra caralho Aí piranha Pode, pode pra caralho Esse é o Guimax, canalhão Ele fode pra caralho Ele tem uma pica linda Ele fode pra caralho Ele tem uma pica linda